Olá meninos e meninas aí que formam as turmas do quinto ano de feira de Santana nós estamos aqui começando mais uma vídeo aula não é juntos aí tendo este momento tão importante de aprendizado independente aí de você está tendo aí assistindo a esta aula pela televisão ou pelo canal da Seduc no YouTube a pró deseja aí que estejam preparados que estejam prontos e que esta aula seja bem proveitosa vamos lá saber então sobre o que nós vamos estudar na vídeo aula de hoje vamos lá e olha só ainda não é continuando aí ó e já chegando né no final do nosso projeto já chegando aí no final dos nossos conteúdos com a temática educação para a vida a gente vai observar aí um tipo agora bem interessante mas eu gostaria que a gente revisitasse um pouquinho tudo que a gente já observou aí quando nós é nos propomos né a estudar é sobre essa temática geral educação para a vida a gente já aprendeu sobre identidade diversidade respeito sentimentos de empatia de amizade de solidariedade já aprendemos aí o cuidado necessário que precisamos ter conosco não é consigo mesmo o cuidado que precisamos ter com o outro e também com o ambiente agora a gente vai partir para uma outra temática né para outros conteúdos relacionados aí a algo que também faz parte da nossa vida de forma individual faz parte do relacionamento que temos com as outras pessoas e também de como nós comportamos no ambiente em que a gente está inserido a gente vai começar a abordar aí temáticas ligadas aí ao tema tecnologia e isso mesmo né tecnologia que é algo que está aí relacionado a tudo que é novo a tudo que é descoberto a tudo que o homem vai inventando a tudo que vai surgindo para melhorar nossa vida e para atender as necessidades necessidades que nós temos e é importante a gente lembrar que a tecnologia se faz presente na nossa vida desde que o homem desde que o ser humano começou a se desenvolver aí nos últimos tempos a gente observou a importância da tecnologia é em nossa vida diante da própria pandemia diante de como não é a a tecnologia permite que a gente conheça lugares sem lá a gente fale com pessoas que estão a quilômetros e quilômetros de distância da gente fazendo todo esse processo de ligação de conexão entre pessoas não é entre situações entre ações entre notícias acontecimentos e histórias e aí a gente precisa observar como nós enquanto nós precisamos incluir a tecnologia nas nossas ações nas nossas atividades e aí falando como nós precisamos incluir e como nós precisamos incluir a tecnologia nas nossas ações nas nossas atividades e aí também falando em tecnologia não é e abordando como é que isso participa da nossa vida e também a forma correta disso participar da nossa vida a protraz o título da aula de agora que é os perigos da internet a gente já vem observando aí o quanto a internet é útil o quanto é necessário mas a gente precisa se atentar em que a internet pode ser boa e também que a internet pode ser ruim e aí nós iniciamos observando esta imagem né e a gente já já relembra aí ó usando aí uma linguagem não verbal que no caso é a linguagem né da comunicação que utiliza imagens essa imagem dessa caveira aí normalmente está associada ao símbolo de perigo ao símbolo de cuidado e quando a gente se depara com essa caveira simbolizando tudo isso na tela do computador a gente já as nocia aí algo que aparece no computador que é a internet né e aí uma das formas aí de mais acesso a essa rede de informações então os perigos da internet quais são esses perigos de que forma eles podem ser apresentados a nós né está presente em nossa vida é só pelo computador que os perigos da internet existem vamos lá saber você sabe primeiro o que é que é tecnologia tecnologia lembra aí que a pró falou desta palavra o quanto ela é importante para os seres humanos aí desde o momento que os seres humanos começaram a se desenvolver a se socializar a pensar e melhorar a sua vida olha só o que é que vocês acham aí do uso da internet né essa rede aí de conexão que permite a conexão entre pessoas no mundo inteiro de que forma as tecnologias elas interferem em nossa vida será que elas interferem trazendo pontos positivos ou somente pontos positivos ou será que a internet que a tecnologia elas podem também trazer perigos não é para nossa vida para começar a gente vai estudar o conceito a definição de tecnologia olhem só tecnologia ciência que estuda os métodos e a evolução no âmbito industrial tecnologia da internet procedimento ou grupo de métodos que se organiza em um domínio específico aí tem a tecnologia médica então quando a gente fala em tecnologia a gente está falando não é em evolução em aprimorar conhecimentos então desde o momento em que o ser humano passa a pensar a inventar equipamentos métodos não é formas de melhorar a sua vida de entender melhor o que está a sua volta ele está elaborando e criando tecnologia então a gente precisa parar aí de associar essa palavra só ao que é recente só ao celular ou ao computador ou à internet ou às redes sociais não é a tecnologia é algo aí ó bem antigo que acompanha a evolução do ser humano e por que que a tecnologia é importante não é a tecnologia ela pode ajudar não apenas com presente mas também aproximar o futuro o objetivo das tecnologias é promover cultura através de informação comunicação e formação essencial ao desenvolvimento da sociedade e é importante a gente observar que a tecnologia está presente em diversas áreas áreas está presente na escola está presente lá no hospital está presente na rua no comércio né dos produtos está presente aí nas descobertas nas invenções então ela está presente diversas situações que atendem as necessidades das pessoas e aí a gente fala de uma parte da tecnologia que é a internet e o que é internet né porque o tema dessa aula é os perigos da internet a internet aí é uma dessas ferramentas tecnológicas existentes aí para auxiliar para ajudar o ser humano inventada né na intenção aí de facilitar a no caso da internet facilitar a comunicação então a internet ela é uma rede mundial que tem como objetivo interligar computadores para fornecer ao usuário acesso a diversas informações por isso é chamada de rede mundial de computadores então através da internet as pessoas se conectam né em seus equipamentos seja o celular seja o computador então você está ligado ou pode estar ligado a alguém do outro lado do mundo além dessa ligação né que pode estar relacionado a amizade pode estar relacionado também a informações não é é a conhecimento é a aquisição de produtos então diversas informações e saberes estão presentes na internet e a internet ela foi inventada aí há alguns anos atrás né na intenção de guardar determinadas informações por uma empresa né e com o passar do tempo observou né a necessidade ou a utilidade de se estender a determinados grupos e enfim atualmente a internet ela se estende aí fazendo a ligação de pessoas no mundo inteiro independente de ser de forma individual de serem empresas né de serem poderes públicos mas a internet facilita essa conexão entre pessoas em diferentes lugares e aí para dar continuidade a nossa aula e a gente entender o que essa temática perigos da internet nos traz a prova é fazer a leitura agora deste livro que se chama a floresta misteriosa e aí aparecem três pessoas como autoras da história ó Cassiana Pisaia, Rima Walda e Rosi Vilas Boas as ilustrações são de Tiago Lopes era uma vez uma menina curiosa até não poder mais ela gostava de saber tudo pesquisar tudo encontrar o que os outros ainda não viam seus olhos corria um tanto que nem dava para acompanhar daqui para lá de lá para cá até as pernas se animarem correrem atrás deles também Mariana investigava perguntava e examinava depois continuava procurando para ver o que existia depois do que tinha descoberto a mãe achava boa aquela curiosidade toda mas se preocupava Mariana criança não pode entrar sozinha em qualquer lugar também não pode falar com estranhos é perigoso tem muito lobo em pele de cordeiro escondido por aí e a gente nem sabe e Mariana ficava imaginando o tal lobo as orelhas, a boca enorme o rabo comprido do lobo só não entendia muito bem a roupa feita de pele de cordeiro um casaco, uma touca, um roupão ela não sabia mas achava muito engraçado enquanto não encontrava nenhum lobo Mariana continuava mexendo remexendo e procurando procurou tanto que acabou achando uma floresta muito, muito grande para entrar nessa floresta ela não precisava caminhar, correr ou andar de carro não precisava nem sair de casa o que parecia muito bom porque também não precisava da mãe para levá-la até lá a floresta crescia dentro do quarto de Mariana uma floresta feita de todas as coisas que você pode imaginar lugares bonitos e divertidos cheios de cores, histórias e novidades lugares em que bichos diferentes brincavam juntos lugares em que dava para colher ideias e sair mais sabido que antes e também lugares estranhos com cantos escuros e assustadores era uma floresta misteriosa Mariana conhecia um pedacinho dela já tinha brincado ali com umas amigas da escola muitas vezes mas nunca tinha ido muito longe até ver aquela borboleta azul era tão linda que Mariana quis voar atrás dela e voou mesmo porque tudo podia acontecer naquela floresta atravessaram rios subiram montanhas pegaram trilhas estreitas e desconhecidas da floresta misteriosa até numa caverna escura elas se meteram era um lugar feio com bichos assustadores dava medo? ah se dava mas o resto era tão divertido Mariana só queria saber de voar e descobrir e assim a menina curiosa foi longe cada dia um pouco mais longe havia tanta coisa legal no caminho que ela até se esqueceu da borboleta havia muitos outros bichinhos para ver muitas tocas para explorar e ela se divertia espiando cada uma delas um dia um animal diferente botou a cara para fora da janela olá aonde vai? ele perguntou Mariana lembrou da mãe não era bom falar com estranhos era perigoso por causa do lobo será? a menina olhou bem mas não dava para ver direito dentro da janelinha estreita aquele bicho até tinha pelo e focinho de lobo mas o resto não parecia um lobo como poderia ser com aquele sorriso bonito aquela jaqueta jeans aquele boné engraçado onde já se viu lobo mal com jaqueta boné e cara de menino alegre posso te ajudar? eu conheço tudo por aqui ele falou de novo ah eu estou procurando a árvore de bala de goma sabe onde fica? ele sabia e ensinou o caminho no dia seguinte ele apareceu de novo e no outro e no outro também dava dicas explicava o que a menina não sabia conversava ficaram amigos é bom ter um amigo nesta floresta tão grande Mariana pensava e começou a ficar muito tempo com ele até se esquecia das coisas que existiam fora da floresta misteriosa coisas que antes ela gostava de explorar mas aquele amigo diferente começou a fazer coisas estranhas levou a menina a lugares sombrios mostrou coisas que ela não gostou de ver e perguntou sobre a vida dela fora da floresta misteriosa onde é que você mora? qual o número do seu telefone? onde é que você estuda? sua mãe fica perto de você? Mariana começou a ficar com medo e resolveu prestar mais atenção então ela notou o pedaço do fogo da jaqueta azul era muito fofo branco e macio igual a lã de cordeiro seria ele o lobo em pele de cordeiro? Mariana lembrou Mariana lembrou na hora das palavras da mãe o susto foi tão grande que ela só pensou em fugir voou pela floresta atravessou trilhas montanhas e rios até voltar ao próprio quarto a mãe que já estava preocupada com o sumiço de Mariana percebeu tudo desta vez foi ela quem investigou e confirmou é mesmo lobo mau então a mãe que era muito esperta mandou aquele lobo mau para bem longe e explicou de um jeito que não tinha explicado antes lobo em pele de cordeiro é uma pessoa má que finge ser boazinha para ganhar a confiança dos outros ela parece legal amiga engraçada mas é tudo faz de conta ela falou outras coisas também fica muito fácil fazer de conta nesta floresta porque não dá para ver o que tem atrás dos fios do outro lado da tela o lobo pode se vestir de qualquer coisa e esconder as orelhas o rabo e a boca enorme embaixo da fantasia o nome dessa floresta é internet e ela continua lá no mesmo lugar mas agora Mariana só entra nela com a mãe por perto assim ela pode pesquisar e aproveitar tranquila informações, filmes, músicas, jogos os olhos dela não param por aí voam do computador para o jardim da casa para o parque da escola para a rua de lá para cá daqui para lá explorando e descobrindo dentro e fora da floresta misteriosa pronto e aí gostaram da leitura? vamos lá observar o que é que essa história da floresta misteriosa nos fala você percebeu aí como a tecnologia está inserida na história? a gente observa pelo próprio título a floresta misteriosa a gente acha que vai falar de uma floresta de árvores mas na verdade está abordando o uso da tecnologia tendo como ferramenta aí a utilização da internet e a gente percebe aí que no decorrer da história isso vai sendo percebido vai sendo entendido compreendido que a floresta na verdade se trata da rede de computadores não é? dessa ligação uma pessoa bem longe ou bem perto pode ter com a outra através da internet e aí sobre o que o livro fala conta a história de Mariana não é? que explorando essa floresta explorando a internet acaba conhecendo alguém que se coloca como um verdadeiro lobo mal por quê? porque traz ali comportamentos que não são comportamentos ligados a coisas boas a ações boas a alguém que realmente merece ser amigo dela e aí você acha importante nós termos atenção a utilizar a internet ou outros recursos tecnológicos? sim não é? da mesma forma como Mariana se confundiu acabou se aproximando de alguém perigoso qualquer um de nós né? utilizando aí as redes sociais a internet seja no celular seja no computador é podemos aí ser vítimas né? de pessoas mal intencionadas que acabam aí se aproximando e fingindo ser bonzinho mas na verdade para aplicar golpes não é? para fazer algum mal para a pessoa para a criança para o adolescente às vezes até para o adulto né? iludindo contando mentiras e fazendo com que isso se torne aí um pesadelo ou algo muito ruim na vida de alguém então olhem só vamos pensar aí no seguinte né? eu trouxe essa imagem que foi retirada aí do livro que a PRO acabou de fazer a leitura a gente vê Mariana e vê aí a foto do lobo mal e aí a gente observa né? algumas questões aí relacionadas a quem era esse lobo mal né? e a gente vê aí Mariana com medo né? Mariana assustada por ter descoberto entre as pessoas que ela conversava ali na rede na internet alguém que não queria o bem dela e aí quando você observa essa história né? observa os personagens você nota alguma semelhança com alguma história que você já conhece? humm olhem só né? faz a gente lembrar um pouquinho o conto é... da Chapeuzinho Vermelho no qual ela desobedece a mãe ela entra em contato com alguém com um lobo mal que finge ser alguém bom pra confundir a sua cabeça contando mentiras não é? e conseguir aí pegar ela no final da história mas a gente percebe aí que fazendo essa associação não é? com o livro aí A Floresta Misteriosa a gente também percebe né? na verdade não tem um lobo mal mas tem uma pessoa também querendo fazer o mal a alguém e aí a gente precisa entender quais são os perigos da internet de que forma esses perigos podem aparecer é... pra as pessoas que fazem a utilização dessa ferramenta tecnológica né? embora a maioria das ameaças na rede afete todos os usuários alguns perigos que podem ser especialmente prejudiciais pra adolescentes e crianças na internet principalmente porque adolescentes e crianças né? às vezes não tem todo o conhecimento ou toda a forma de se defender de alguns perigos que estão lá não é? é... expostos né? que estão lá às vezes também escondidos e aí diante de tudo isso é muito importante a observação dos pais e a observação atenta também de vocês que fazem a utilização da internet para reconhecer aquilo que não vai lhe fazer bem então olhem só existem aí alguns perigos por exemplo o assédio virtual conhecido também como cyberbullying o que significa isso né? é uma versão virtual do assédio moral que usa aí as tecnologias para propagar mensagens de ódio e constranger o alvo diante do maior número de pessoas possível então vai utilizar xingamentos ofensas né? nas redes sociais para atingir determinada pessoa temos também aí a exposição a conteúdos inadequados né? a internet aí é um ambiente aberto onde as pessoas podem publicar praticamente qualquer tipo de informação então crianças e adolescentes podem estar expostos aí a imagens e vídeos de natureza inadequada à idade por exemplo conteúdos violentos conteúdos sexuais ou então cheios de discurso de ódio e aí é bem importante termos atenção nas pesquisas ao procurar um vídeo ao procurar um conteúdo para não assistir para não visualizar para não ter contato com conteúdos que não são próprios né? para a idade outra coisa muito interessante essa expressão aqui que aparece em inglês mas é uma expressão utilizada aí no meio tecnológico que é o grooming e o que significa isso? não é? o grooming é um termo usado para práticas desempenhadas por adultos para ganhar confiança de menores crianças e adolescentes na internet para depois abusar sexualmente dos pequenos então são as pessoas aí que se fingem né? de bonzinho são os lobos na pele de cordeiro como aconteceu com a Mariana aí na história que fingem querer amizade que fingem ser bons mas tem aí intenções ruins no final das histórias outra coisa aí que pode acontecer entre os perigos da internet é a exploração sexual então pode incluir práticas de chantagem né? conhecidos aí como sextorção entre outros meios de abuso sexual de crianças e adolescentes nesse processo aí não é? crianças aí são induzidas a mandar fotografias íntimas né? ou a explorar conteúdos inadequados à sua idade conteúdos sexuais e a partir disso não é? muitas complicações muitos problemas muita exposição pode acontecer então precisamos ter muito cuidado com o que observamos na internet com quem falamos também na internet e aí pensando nos perigos né? que a internet pode nos oferecer a gente precisa então ter proteção precisamos nos proteger de que forma a gente pode se proteger dos perigos da internet olhem só não abra e-mails de desconhecidos então a gente só abre e-mail de quem a gente sabe quem mandou não baixem programas ou arquivos oferecidos aleatoriamente não é? às vezes a gente tá em algum site em algum lugar fazendo uma pesquisa ou assistindo a algo e aparecem ali propagandas aparecem caixas ou janelas né? oferecendo determinado conteúdo então a gente não deve abrir sem saber né? o que a gente está abrindo a gente não deve clicar não é? em qualquer link pra evitar aí entrar em locais inadequados ou locais que ofereçam aí perigos pra o nosso aparelho e também pra gente olha só fazer download aí apenas de sites conhecidos então nada de sair baixando aí jogos vídeos né? sem saber de onde eles estão vindo mantenha o antivírus do aparelho ativo então os computadores que podem ter o antivírus é muito importante pra acabar não chegando até eles através da internet é vírus não é? ou sistemas danificações no sistema do aparelho e aí existem outros cuidados ó evite a exposição exagerada então nada de estar expondo onde você mora né? onde você estuda de estar também mostrando fotografias dos ambientes da sua casa ou de você em determinadas situações então é melhor evitar a exposição exagerada olha só não informe dados pessoais ó não diz aí o número telefone nome do pai nome da mãe seu nome evite né? passar os seus dados pessoais para as pessoas que você encontrar na internet escolha boas senhas então pense aí em senhas né? com números com letras pra facilitar o acesso e dificultar aí agora o acesso a pessoas que não que não são ali você que não tem ali a sua confiança e cuidado ao fazer buscas de conteúdos importante pensar aí nas palavras-chave que você digita certo? e aí fica a dica se você quiser saber mais sobre o uso consciente o uso responsável da internet e se alertar em relação aos perigos você pode acessar aí através desse link que aparece na tela esse guia não é? com muitas informações interessantes pra você fazer a leitura certo? ele tá disponível nesse endereço aí aí nesse link você pode clicar e acessar porque é seguro e aí a Pro termina com a frase que diz que a tecnologia ela move o mundo a tecnologia tem muita coisa boa pra oferecer pra gente mas é preciso estar atento né? ao que realmente é bom e útil pra nossa vida nossa aula termina aqui ó tchau tchau até o próximo encontro